Desilusão, uma decepção, coração partido Lágrima que cai, uma dor que não sai passar o ferido Você quer sumir de um mundo de dor, ver tudo perdido Nada tem valor, tudo perde a cor, até o sol perde o brilho Vou sumir daqui, não quero mais voltar, nada mais importa, não quero mais amar Vou sumir daqui, vou mesmo sem rumo, sem direção Nada mais importa, eu vou com a solidão Vou sumir daqui, vou sumir daqui Valeu galerinha, um abraço, Maurício Willian Obrigado 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 Obrigado